Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, eu não tô nada bem e eu fiz esse vídeo e eu vou mostrar um pouquinho da enchente para vocês que passou no Rio Grande do Sul. Gente, estamos ficando com medo desse terjeito que aconteceu. Gente, eu tô morando aqui há 10 anos e eu nunca vi uma coisa tão parecida. Eu nunca vi uma coisa tão triste e ainda e da previsão que vai ter mais chuva e gente, tô ficando até sem voz e de tanto triste e ver as pessoas perdendo as coisas, perdendo casa, perdendo tudo que tinha e os filhos desaparecidos. Gente, isso é muito triste. Noite já aconteceu uma coisa assim, mas as pessoas perderam casa. É triste, eu nunca vi isso. Olha isso, gente, é muita água. Olha gente, olha esses boi. Gente, não tem como não ficar triste com uma situação dessa. Ai gente, tem pessoas que tinha só um cachorro. Ai meu Deus, perderam os cachorros e as pessoas saíram para trabalhar, não conseguem voltar para casa porque ficar ficam trancados e até o local que eu já trabalhei também. Gente, pegou água no hospital, perto do hospital. Não tinha como sair. Quem tava no hospital fica lá. Quem tá em estrela não consegue vir para ficar engarajado. A cidade também que afetou muito com essa tragédia. Foi a Rio do Meio. Gente, isso é muito triste. Olha só, as pessoas não tem muito o que fazer, perdendo as coisas. Já parou para pensar esse dono que perdeu esses boi. Nem entro mais no Face, gente, para ver essas coisas, porque para mim, isso me deixa mal vendo essas coisas. Eu já imagino uma coisa assim passa no Haiti. Não fica, gente, porque no Haiti a gente mora no Caribe, lá tem muita água, né? É no mar. Gente, isso é de trecho. Olha só esses carros. Gente, eu já vi aqui, tem chuva. Aqui é um lugar que chega muito. Mas eu vi água subindo, mas eu nunca vi. Olha essa casa. Olha esse supermercado, gente. As lojas perderam tudo e as coisas já estão difíceis. Agora as coisas vão ficar mais ainda. Ah, gente, vocês não tem noção como isso é uma coisa triste. Olha só, é muita água e não dava nem para passar em cima do ponte. Olha isso. Esse é o ponte que vai para a estrela. Olha isso, gente. Não. 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 Não tem que precisar pegar um pedaço dela e adaptar justamente essas serras que era justamente para o pessoal aqui. A gente olha essa casa. A gente olha essa casa. A gente olha essa casa. E essa pessoa tem que recomeçar tudo de novo. Gente, isso acaba com saúde mental. E em casa eu só tinha salvo essa banheira de água porque eu não tinha as coisas em casa para pegar água. E daí mandaram no grupo. Era para guardar água porque não ia ter água. Eu só consegui salvar essa água, essa água para deixar no banheiro. Gente, eu estou sem luz todo mundo. Três dias sem água, sem luz. Não. Gente, as pessoas passando fome. Imagina quem não tem dinheiro para comprar alguma coisa para comer. E pelo que eu ouvi muita gente falando a maior tragédia do Rio Grande do Sul. O Rio já subiu, mas não é assim. E as pessoas nunca perderam casas e tantas perdas. E agora eu estou poupando até água. Tem gente que chega aí em casa que não tem nem isso para tomar, gente. Que não tem luz para fazer alguma coisa para comer. E não tem água para tomar um banho. Então, gente, é difícil. Os lugares estão tudo fechados. Eu lembrei, gente, uma coisa assim. Já passassem crône, ventos no Haiti, muita chuva. Mas não assim. E também, imagina se uma coisa acontece no Haiti, cada um por si. Só Deus que dá muita força e muito solidário para essas pessoas que perderam as coisas. Gente, não está nada fácil para eles. Coisa triste. Tchau, tchau.